E seus amantes, seus maridos, seus capitão Essas suas mulheres sinceras e honestas Não deixe o homem na miséria E deixa ele na felicidade e amor A pensar em Cristo e Jesus Deus está dentro do nosso coração Não existe religião Existe Deus dentro do nosso coração Amantes, todos nós Desse planeta terra Vamos amar o mundo Vamos amar o nosso semelhante Pobre, cansado e trabalhador Ganhando um imante Tudo eu peço Que você seja independente De toda a crueldade Todas pessoas felizes São aquela que é o junto ao próximo E não faz coisa que não deve Projetar o próximo Amor, ame Deus Que Deus está sempre com a minha experiência Eu vivi pelo mundo sofrendo Desde a idade de dez anos Meu amor Minha mãe querida Sarafina Pereira Franco Meu pai Amorzinho Que eu tanto amei E tanto estimo Ele me jogou no mundo Com a idade de dez anos Ai meu Deus Eu confiei no mundo E vivo sempre com Deus E vivo sempre com Deus Que ama da minha experiência O homem do planeta lama Meus cabelos Jesus Sonho igual ao Senhor A coragem Pra andar no meio Deve sinto Se é o vasto Brasil Tem que ter disposição E muita coragem Porque os bichos da terra preta Deus Está sentindo todos nós Só por conta de Deus E com falta de trabalho Ele não é triste Se abraçar o nome Jesus O Senhor deu um homem Que quer gente Para criar uma lei Democrática Que desab... Oh, dá-me uma experiência É, essa aí O Damião É um cara doidão E malucão É criticado Por todo mundo Do planeta E eu olho Pra cara dos caretas E digo assim Eu sou, sou, sou Eu sou o Damião Damião, Damião Damião Espertão A mulher grita Pra cara do otarão Diz que você tem uma barba E barbão Eu sou o Damião Damião Cafetão O manhá Manjá 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 Ô Ei Quem ama não mata Quem mata não ama Nem maltrata A tua bela amada Quem ama não mata E nem maltrata A tua bela amada Aqueles que diz Que matou por amor Eles são o quê? Eles são maltratores Eles são o quê? Eles são traídos Quem ama não mata E nem maltrata Por quê? Porque tem sentimento na mente E vive com Deus E nosso Senhor E São Salvador Quem ama, quem ama Quem ama não mata Nenhuma barata Por quê? Porque tem sentimento na mente E vive com Deus E nosso Senhor E Nossa Senhora E São Salvador Nosso protetor Quem ama não mata Nenhuma barata Nenhuma barata Por quê? Porque tem sentimento na mente E vive com Deus E nosso Senhor E São Salvador Quem ama não mata Quem ama não mata Nenhuma barata Por quê? Porque tem sentimento na mente Porque tem sentimento na mente E vive com Deus E Nossa Senhora E São Salvador Nosso protetor Quem ama não mata Quem ama não mata Nenhuma barata Por quê? Porque tem sentimento na mente E vive com Deus E Nossa Senhora E São Salvador Nosso protetor Quem ama não mata Nenhuma barata Por quê? Porque tem sentimento na mente E vive com Deus E Nossa Senhora Quem ama não mata Nenhuma barata Nenhuma barata Nenhuma barata O criminoso O criminoso Que matou Maria bonita Ele é o quê? O criminoso Que só mata Ele fuma gereré pra matar a mulher O criminoso, criminoso que matou Maria Bonita Ele é o criminoso que só mata a mulher E dá no pé, e dá no pé, e dá no pé Ele fuma gereré pra matar a mulher E dá no pé, o criminoso que matou Maria Bonita Ele foi criminoso cruelmente Ele foi o traidor de Maria Bonita Matou Maria Bonita que deu um bom pé E na hora que ela vinha uma bacia Pra pôr água no riacho e levar pra Lampião Um lar na cozinha O criminoso que matou Maria Bonita Ele é o criminoso que só mata a mulher E dá no pé, e fuma gereré pra matar a mulher O criminoso, criminoso que matou Maria Bonita Ele é o criminoso que só mata a mulher E dá no pé, e dá no pé Na hora que ela vinha uma bacia Na hora que ela vinha uma bacia A põe água no riacho e leva pra Lampião Que deixa a gente tocar O amor é uma coisa louca Que deixa a gente com água na boca O amor é uma coisa louca Que deixa a gente com água na boca O amor é uma coisa louca Que deixa a gente com água na boca O amor é uma coisa louca Que deixa a gente com água na boca Que 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 Rosa Que 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 Deixa a gente com água na boca, o amor é uma coisa louca, deixa a gente com água na boca, o amor é uma coisa louca, e deixa a gente deslocar, faz você mudar de pensamento, e entra no alinhamento, no casamento, que coisa mais linda, que coisa mais bela, é você casar com uma dambela, que coisa mais linda, que coisa mais linda. É o casamento, na estrela, depois vem o desamor, vem a fraqueza, vem o ciúme, e vem a dor, aí o amor é uma coisa louca, e deixa a gente deslocar, tem amor, quem ama não manda acordar, nem o amor é uma coisa louca, e deixa a gente deslocar, Eu sou contra o aborto, eu sou contra a natalidade, as mulheres deletianas, elas são desumanas, não devem ir pra cama, para fazer o aborto, vem todo o seu próprio corpo, apoiado por esse sonho, desumano, o aborto, a mulher, o arraba, o aborto, na pintina do seu próprio corpo, E ela nunca é difícil, repite o sonho, não vá pra cama, lembre na mão dela, mulher inteligente, pra não fazer aborto, pra não ir pra debaixo do chão, as mulheres deletianas, elas são desumanas, não devem ir pra cama, Aqueles que são a favor do aborto, eles não são humanos, eles são desumanas, eles esqueceram, que a mãe dele não aborca do ele, ela esqueceu, que a mãe dela não aborca dela, que ela não quer que o filho, deve que o homem, Entre na onda da mulher inteligente, para não fazer aborto, pra não ir pra debaixo do chão, entre na onda da mulher inteligente, ela não fazer aborto, pra não matar um ser vivente, Do indecente, a mulher inteligente, não faz aborto, porque tem pena do seu próprio, apoiado por esse sonho, desumano, o aborto, Tchau. 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 Tchau.